Música Eu estrago rápido as coisas, esses gozos eu não gosto Também não gosto porque roubem cuecas e desaparecem Vais ver daqui a bocado se o verniz não vai aparecer Vai, vai Vós, manda um verniz para o Larama, se faz favor Que ele precisa Dê-me só o verniz E mandem Dê-me o verniz, dê-me o verniz Não vais mexer nas minhas coisas Não vais mexer nas minhas coisas Não, tudo o que eu não tenho e não vais mexer nas minhas coisas E não vais mexer nas minhas coisas Vós, ontem e hoje, ontem e hoje, você me pegou a natureza do verniz Vai dar o verniz Vais dar o verniz, vais dar o verniz Vais dar o verniz Não vais dar o verniz Bate com a cabeça na parede, passa Juliana, não se meta comigo, estou a te avisar Estou a te avisar, por que é que tu não bates a tua cabeça na parede? Então eu, quando estou nervosa, bato com a cabeça, estou a te avisar Não te metas comigo, eu não estou a falar para ti Porque essa c**** faz aquilo que quer e vocês não têm rabo para falar com ela Eu não Mas falar é uma coisa, ameaçar é outra, laranja Diogo, se fosse homem, quando ela está tirando com o banco, não se meta, não me dirija a palavra, senhor Tu, se fosse homem, não ameaçavas uma mulher Eu não estou a falar contigo Tu é que se fosse homem, não ameaçavas uma mulher Eu não estou a ameaçado, eu quero que ela dê-me um verniz, pá Dar o verniz? Chega, meu Para tirar um banco, não sei o que a coisa, pá Você é o que é para gostar disso? Você é o que é para gostar disso? Você é quem? Você é quem? Você é quem está gostar disso? Sou cobrado e frota Comarada, cobrado és tu, caminhar seis mulheres Eu tenho aí, te espalha, te despiseram Sou cobrido, chupado Esta é vós Clarada, turija-se ao talheiro Você é que tem, você é que tem Você é a panela, merda A noite toda ontem Ela me tirava igual com a mim Vê lá, o palha dos santinhos com o verniz Não estava nem aí, eu estava querendo pintar suas minhas unhas Já fiz a barba, já fiz as axilhas, tudo Que era para ir com as unhas pintadas Como eu pinto só, pinto as unhas dos pés e das mãos Quem está a ficar stressado sou eu Não tens porquê, Luís? Não tens porquê, porque vocês não sabem estar quietos Não sabem se calar no meu cheque Luís, mas não sabem porquê que você não está a se meter? Não respondem nada, pá, cala-se, pá Ele é que está a fazer o stress Então o quê? Está tudo a aproveitar o momento Está tudo a aproveitar o momento para se picar uns aos outros para jogar Ele não tinha nada de chamar a atenção ao outro Chamou, chamou, acabou Então, peraí Já chamou a atenção, tu tens de estar calado, pá Então, peraí Até tu não viste estar calado Até tu não viste estar calado naquela Naquela que é chamada ao meio Naquela que é chamada ao meio Metes, metes, tu lá no meio para ihes dar uma opinião Que a vós te curto as base Mas é de frente Mas tu já viste o que está aqui? Está aqui uma pressão grande, pá Está aqui uma pressão grande E achas bem visto o que é que ela fez O que é que ele fez com o que é? Ela não te pergou com a cadeira Não te pergou Então, pois, pergou e achas que ela é melhor que ele E tu não me ameaçaste, cara? Não me ameaçaste aqui, não me ameaçaste aqui Pois, ameaçaste aqui, não me ameaçaste aqui Pois, ameaçaste e vou e eu me ameaçaste também para o homem Sou capaz de ameaçar Acho normal Viste ou não? Para, para, para Mas para o quê? Mas eu não estou a jogar Soubesse parar Não estou no jogo Soubesse parar Não digo o que eu quiser Não, me ameaçaste Mas eu me ameaçaste com o quê? Cala Aproveitaste o mundo Se eu me ameaçaste o mundo Cala Cala Pausa Eu não me calei Eu não me calei Eu não me calei Tu não tens valores Eu não tenho valores E mais tu, se calhar E mais tu E mais tu não tem Por se não, tu estás por aí Tu estás por aí que não tens Tu és o maior aproveitador que existe nesta casa Tu és o maior aproveitador O maior visto que o homem estava se traçado Tu és o maior aproveitador Viste o homem estava se traçado E tu picaste bem Viste o homem estava se traçado E tu picaste bem E tu picaste bem E corre E corre E corre E corre E corre E achas que eu tenho a mesma escola No desagrofinal Larga-me lá Achas que eu tenho a mesma escola No desagrofinal Eu não tenho escola Vou chegar aqui Eu não tenho escola Eu não tenho escola Cala 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 Oh Luís Desculpa Vai a ver Vai a ver De todos os homens Estão aqui diante Ele é o único que defende a minha Ele vai ter malé Ele vai ter malé Eu estou curtindo Eu estou calmo 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 O Diogo é o único O Diogo é o único Que defende as mulheres aqui dentro Perguntei As pessoas que estavam com o verniz Disseram que não está com o verniz Um verniz transparente de pintado E acha que é ela que tem o verniz? Ela que tem o verniz Ninguém lhe freta Ele é que tem razão Caralho O filho da p*** O verniz está aqui Caralho Está aqui Abril a prender Porque o verniz está sempre aqui Caralho O verniz nunca sai daqui Ele esconde o verniz O verniz é da casa O problema não é a discussão do verniz O problema é os atos dela de provocação Luís E olha Luís Olha uma coisa Ele só de uma vez Me faz o peito E eu dou Por isso vocês não venham Porque eu dou-lhe E se vocês vierem Dão-lhe vocês todos Porque se os seus povos são uma vez Puro não é por todos Estou a avisar E tudo por causa de um verniz A Erika vai comentar tudo isto A seguir ao intervalo Fique desse lado Até já Eu não tenho falado Eu não tenho falado É quando aquela que é chamada ao meio Mas o que chamada o que? Metes-me-te lá no meio Para ires dar uma opinião Que a voz de escutores base Mas é diferente Mas tu já viste o ataque E está aqui uma pressão grande Está aqui uma pressão grande E achas bem visto Não viste o que é que ela fez O que é que ele 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 fez Então depois te perdoa E achas que ela é melhor que ele E tu não p***a para ela Não me ameaçaste aqui dentro Pois ameaçai e vou E eu me ameaçaste a uma e vou a obra Então achas normal Estou capaz de ameaçar Acho normal Se viste ou não Para Para Mas para o que? Mas eu não estou a jogar Se soubesse parar Não estou no jogo Não posso se eu quiser Não digo o que eu quiser Não me aproveitaste Mas se eu não me aproveitaste o que? Cala Se eu me aproveitaste o momento Se eu me aproveitaste o momento Cala-te Cala-te Pausa Eu não me calei Eu não me calei Eu não me calei Se tu não tens valores Eu não me calei Então eu tenho valores E mais tu Se calhar E mais tu E mais tu Por se não te estás Porque o homem estava se traçado O homem estava se traçado E que piqueu Você é quem está gostar disso Sou cobrado e frouxe Cobrado Cobrado e cobrado É isso que eu caminhar seis mulheres Tempo eu tenho aí Que os cobrados me despiseram Sem o lixo pa Esta é a paz Você é o mesmo cobrado 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 A noite toda Ela me tira a frivão com a mim Vá lá Olha o cobrado Eu não estava nem aí Eu estava queria pintar Suas minhas unhas Já fiz a barba Já fiz as axilhas Tudo Que era para ir Com as unhas pintadas Com o mal pinto Só pinto as unhas Dos pés e das mãos Quem está a ficar Estressado sou eu Não tens porquê Luiz Não tens porquê Porque vocês não sabem Estar quietos Não sabem se calar Não vem cheio Não respondem nada É que está a fazer o stress Está tudo a aproveitar O momento Está tudo a aproveitar O momento Para se picar Uns aos outros Para jogar Ele não tinha nada De chamar a atenção ao outro Chamou, chamou, acabou A voz já chamou a atenção Tu tens de estar calado Então peraí Até tu não viste Está calado Até tu não viste Está calado Eu estrago rápido as coisas Esses gozos Eu não gosto Também não gosto Porque roubem cuecas E desaparecem Vais ver daqui a bocado Se o verniz não vai aparecer Vai, vai Vós, manda um verniz Para o Larama Se faz favor Que ele precisa Dê-me só o verniz E mandem Dá-me o verniz Dá-me o verniz Não vai mexer nas minhas coisas Não, tudo o que eu não tenho E não vais mexer mais nas minhas coisas Pois, ontem e hoje, ontem e hoje, você me pintou, aturei do ferniz, vai dar o 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 ferniz, não vai dar o ferniz. Você me dá muita raiva. Bate com a cabeça na parede, passa. Juliana, não se meta comigo, estou a te avisar. Estou a te avisar, por que é que tu não bates a tua cabeça na parede? Então eu quando estou nervosa, bato com a cabeça, estou a te avisar. Não te metas comigo, eu não estou a falar para ti, porque essa c**** faz aquilo que querem e vocês não têm rabo para falar com ela. Eu não. Mas falar é uma coisa, ameaçar é outra, Lora. Diogo, se fosse homem, quando ela atirou com o banco, não se meta, não me dirija a palavra, senhor. Tu fostes homem, não ameaçavas uma mulher. Eu não estou a falar contigo. Tu é que se fostes homem, não ameaçavas uma mulher nem fazer o ferniz. Eu não estou a ameaçado, eu quero que ela dê o ferniz, pá. Você pensa que eu sou um c****** como tu, para tirar um banco, tá assim, que é coisa, pá. Você é o que é para gostar disso? Você é o que é para gostar disso? Estás a viver debaixo do meu c******. Caste bem. Mas tu é que estás a achar que eu estou a pensar a dar-te a-te 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 a-te. Caste bem. Corre, posso, posso. Não posso. Pera aí, achas que eu tenho a mesma escola de desagrofinal? Lá, diga-me lá. Achas que eu tenho a mesma escola de desagrofinal? Eu não tenho escola nenhuma. Vou chegar aqui a levar comigo. Eu tenho escola. Eu tenho escola. Eu tenho escola. O Diogo é o único que defeta as mulheres aqui dentro. Perguntei se as pessoas que estavam com verniz e disseram que não está com verniz. Um verniz transparente de pintado. E acha que é ela que tem o verniz? Ela que tem o verniz. Ninguém lhe enfrenta, ele é que tem razão. C******, o filho da p**** do verniz está aqui, c******. Está aqui.